E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Stek E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma máscara para aplicação de efeitos aqui no Adobe Premiere Então é isso aí e vamos começar Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que é o da sequência de Fibonacci Só para fazer uma demonstração com ele do efeito que eu vou mostrar aqui como que eu vou fazer uma máscara Eu já deletei o áudio aqui Então como que eu deletei o áudio eu travei aqui a track de vídeo Cliquei no áudio e deletei como eu expliquei em programas anteriores Para eu aplicar um efeito em todo vídeo menos em um lugar ou só em um lugar específico A gente vai ter que criar uma máscara E primeiramente a gente vai ter que duplicar esse vídeo Então é só segurar aqui a tecla Alt Clicar nele e com direito e arrastar para cima Então se eu seguro a Alt, a tecla Alt, clico e arrasto para cima Eu duplico aqui o meu vídeo Então eu tenho aqui dois vídeos, são iguais os mesmos Então se eu tirar aqui a visualização de um ou de outro Estão no mesmo tempo E aí é o seguinte Eu vou criar uma nova máscara e tem que ser por título Título, New Title, Default mesmo Ok, eu tenho aqui já as pré-configurações Dou um ok Eu mostrei como criar títulos Mas eu não falei para vocês que isso também serve para criar máscaras A gente vai ver aqui no título que tem algumas ferramentas aqui embaixo Como por exemplo a caneta Onde eu posso fazer formas e fazer, enfim, preenchimentos e tudo mais E eu tenho algumas outras ferramentas de deleitar aqui Como essa de formas geométricas aqui E tudo certinho Eu vou usar a de forma geométrica só para vocês verem Vamos supor que eu queira aqui fazer uma máscara no meu rosto Que ele vai desfocar tudo Ou então, sei lá, vai deixar tudo preto e branco Menos meu rosto Primeiramente eu vou ter que fazer essa máscara aqui É só pegar uma forma geométrica E colocar aqui na região que eu quero proteger Por isso que é bom sempre a agulha estar aqui no ponto certo do vídeo Quando você vai fazer a máscara para você visualizar melhor Ele vai vir com uma cor meio acinzentada E não é uma cor boa para a máscara Então a gente vai vir aqui no color E vai deixar uma totalmente branco Ou você clica com o dar de jeito e arrasta até chegar aqui fora o cursor Ou digita o FFFFFF aqui Você pode ver que tem uma diferença da cor que estava acinzentada Para branco puro que está agora Então se eu der um ok, a máscara vai ficar bem mais clara Você pode desenhar a máscara com a caneta também Que funciona da mesma forma da caneta do Photoshop Então vocês podem dar uma olhadinha na aula de Photoshop Para aprender a usar a caneta Enfim, está aqui a minha área delimitada Seja com a caneta ou com as formas Você sempre vai ter que deixá-la branco Feito isso, você fecha E a gente vai clicar aqui com o da direita e arrastar para a trilha de vídeo 3 A gente vai ver aqui, por exemplo Se eu quisesse que a máscara ficasse no vídeo todo Eu só arrastaria ela aqui E pronto, agora ela está durante o vídeo todo Ou então uma outra forma é você clicar com o da direita Vem aqui Speed Duration Vê qual que é o tempo total do vídeo Lá tem, sei lá, 13 minutos e 29 e 13 E você digita aqui 13 Eu acho isso muito ruim Porque a turma profissionalmente ensina que você tem que fazer isso aqui 13 2903 Que é uma perda de tempo absurda Que dá na mesma Olha o trabalho que eu fiz Quando eu podia simplesmente ter vindo aqui Esperado ele grudar automático Aí pronto Então nem sempre a forma acadêmica, profissional é a melhor Vamos começar agora a aplicar essa máscara Eu vou deixar ela só durante um tempo aqui Deixa eu ver aqui a parte do vídeo que eu quero que ela fique Vamos lá Quero que ela dure daqui Até o momento que eu estou Então aqui eu já mudei Então até aqui Que é o momento que eu estou desse lado Então beleza, essa aqui é a duração da minha máscara Ok Agora o que eu vou fazer Clicar na camada de vídeo 2 Que é uma duplicata da de baixo Mas tem que ser a que está em cima Agora eu venho aqui em effects Eu vou jogar isso aqui Eu vou digitar track E eu vou jogar aqui track meter key Vou jogar nessa camada 2 Aqui key Onde tem o chroma key As partes recursos chaves Por exemplo fazer chroma key Que eu vou ensinar em aulas futuras Tudo vai estar nessa pasta key Que eu tenho ali Então beleza Joguei o efeito nela Venho aqui e clico Vai aparecer aqui ó Mate Tá nome A gente vai colocar o que? Vídeo 3 Agora ele vai estabelecer um campo de definição De acordo com essa máscara Que está conectada aqui no vídeo 3 E pronto É só isso Agora aqui embaixo eu posso jogar qualquer efeito Que ele não vai ser aplicado no vídeo de cima Nessa região delimitada Então eu posso vir aqui por exemplo Black Preto e branco Black white E tá vendo? Tudo ficou Preto e branco Menos A parte que está Aquela máscara Só que daí se vocês podem ver Deixa eu colocar o outro aqui ó Tirar o Black white desse Clear Se eu quiser por exemplo Gaussian blur Gaussian blur aqui ó Desfoque gaussiano Posso jogar ó Um desfoque na camada de baixo Que ela não tá afetando a máscara Porém você vai ver que tem um corte bem grotesco aqui O que eu faço pra amenizar esse corte? É só eu jogar um desfoque na máscara também ó Beleza? Cliquei na máscara Vem aqui desfoque ó Vocês podem ver que conforme mais eu der Aqui ó Desfoque ó Mais a máscara tá Ficando suave ó É assim que a gente faz então Eu posso vir aqui inclusive Na máscara Mira aqui em motion ó Fazer um tug aqui em position scale E aí Quando eu tô aqui por exemplo ó Desse lado A máscara ó Tá torta né Então quando eu tô aqui Eu posso falar que eu quero que a minha máscara ó Linha Aqui o aumento diminui a escala Ó o tamanho dela ó Então quando eu tiver desse lado Eu falo que ela vai Em posição ó Ela vai tá mais pro lado ó Eu ajusto aqui E aí você tem que fazer isso bem devagarzinho Pra máscara sempre ir seguindo aqui seu rosto Você vem aqui E ajusta um pouquinho Aqui ó No caso Era um frame que eu tava lá do lado Então eu teria que jogar a máscara aqui ó Do lado bem Pra cá Esse é o que dá trabalho Você fazendo esses ajustes né Mas o resultado ele fica bem bonito O resultado ele fica bem interessante Então qualquer efeito que eu aplicar aqui Na máscara eu só preciso aplicar o desfoque O blur Pra não ficar aquele corte grotesco Já aqui embaixo eu posso por exemplo Tirar aqui o efeito do gaussiano blanco E jogar aquele efeito de preto e branco Ó black And white Ó lá Já ficou bem suave E quanto mais eu aumentar aqui o O desfoque gaussiano da máscara ó Mais suave Essa transição vai ficar E se eu diminuir Ela vai ficando mais aquele corte né Então aqui ó A transição vai ficar mais suave E eu posso posicionar a máscara ó Movimentar E eu posso aumentar Ou diminuir aqui ó Ó a máscara tá aqui no cantinho ó Eu vou aqui E posiciono ela agora ó Vai ficar bem em cima do meu rosto Por exemplo ó E daí eu posso aumentar ela Ó Ou diminuir E assim por diante O interessante é primeiro você posicionar a máscara Que você tá enxergando ela melhor E depois você aplica todos esses Comandos aqui de posição e tal Pra ter uma melhor visualização Então é isso turma Essa foi a aula de hoje Ensinando a você criar um efeito A partir de uma máscara Que é essa máscara de proteção Que eu fiz aqui A gente pode desenhar máscaras Usando a caneta Como eu falei Título Novo título Coloque sempre um nome Por exemplo Que dê alguma Forma Que tenha a ver Com o seu projeto Pra você não esquecer E aí você pega a caneta aqui ó E vai clicando ó Clica aqui Segura E arrasta Fazer uma curva né Então é assim que a gente usa a caneta Ó Você vai fazer essas curvas de ajustes Então quer ver Fazer uma forma qualquer aqui Pra vocês verem como que usa a caneta Deixa eu pegar uma arelinha que tá preta Aqui pra vocês verem ó Cliquei Com o da direita Agora eu clico Segura ó E arrasto Pra fazer a curva Agora eu clico aqui Segura e arrasto ó Pra ir mudando a curva Assim que a gente faz com a caneta Seguro o alt E vou clicando ó Pra ir fazendo Então mais ou menos Como a do Photoshop Precisa de um Um jeitinho aqui Pra você aprender A usar a caneta Fez a forma geométrica A única diferença Da máscara da caneta É que você vai ver Que essa forma Ela tá aberta Ela deveria estar preenchida Como que eu faço então Pra pintar aqui dentro Pega o balde de tinta Então Não É Aqui tá só o contorno Eu queria que a caneta fosse uma forma Porque a forma Que vai ser minha máscara É só vir aqui em propriedades Onde tá Closed Bézier Bézier é o nome dessa ferramenta Aqui que faz essas curvas da caneta Eu coloco Filled Bézier Agora pronto Tem uma Forma geométrica Daí eu venho aqui na cor Coloco aqui o branco Beleza Minha máscara tá pronta Só jogar ela aqui pra trilha Que eu quero Ó Vem aqui em Project E é assim que eu personalizo Uma máscara Utilizando a caneta Como eu já falei Que Aqui no Tracking Eu joguei o Tracking aqui No Track Matter Ele já fala Que tá de acordo Com o vídeo 3 Qualquer forma geométrica Outra que eu jogar aqui Ele já tá considerando Como uma máscara Aqui ó A caneta que eu pus Ela já automaticamente Nessa timeline Já gera Se eu jogar aqui pra cima Ela vira forma E não faz o efeito Olha a diferença Aqui o vídeo Ele vai ficar todo colorido Porque o preto e branco Que é o de baixo Agora aqui ele vai considerar Se ela tiver no 3 Ela é uma forma Se ela tiver no 4 Que ela vai virar Máscara de verdade Porque eu selecionei aqui Então conforme eu for partindo Meu vídeo Eu posso selecionar trilhas diferentes Pra fazer as máscaras E aqui você Por exemplo Máscara 4 Alfa E assim vai Então é isso turma Essa foi a aula de hoje Espero que vocês tenham gostado E aprendido E que isso possa ser útil Pra vocês Lembrando que qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Que sempre responderemos A todos Muito obrigado por tudo A gente pede aquela ajuda Ao canal Curtindo o vídeo Deixando o like Nos seguindo Compartilhando Interagindo nas redes sociais E se inscrevendo aqui No canal da STEC A sua faculdade No Youtube Então é isso aí E até a próxima Fui E pedimos sempre Que deem aquela contribuição Ao canal Se inscrevendo Curtindo o vídeo E deixando o seu like Procure na playlist Pelos vídeos Para você ver os conteúdos Com maior organização E nos siga sempre Nas redes sociais Deixe sempre nos comentários Suas sugestões E recomendações Porque esse programa É personalizado E faremos um conteúdo Com a sua cara Canal da STEC O canal mais diversificado Da internet E aí Dice E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto